Hoje é a nossa primeira sessão ordinária pós-recesso. Começando os trabalhos, um mês importante, o mês da comemoração dos 131 anos daqui da UANA. E a gente se sente feliz pelo trabalho realizado durante os seis primeiros meses. E esperamos que tenhamos um final desse semestre, dos últimos seis meses do ano. E também que seja feito um bom trabalho pela Câmara Municipal e com bastante acontecimentos. Onde a gente possa concluir obras que estão sendo realizadas. A gente tem, vocês têm ouvido falar bastante, a situação financeira dos municípios. Não é só daqui da UANA, a arrecadação caindo. Então há os compromissos e é uma preocupação geral. E nós, como vereadores, estamos cumprindo, fazendo o nosso papel. Eu quero colocar aqui em nome dos 13 vereadores. Estamos colaborando com o município, com o prefeito Durdon nessa parceria. Estivemos nos momentos bons e também estamos juntos num momento difícil. Então, nesse aniversário da cidade, nós devemos fazer, já fizemos uma parte de devolução do Durdon. Mas vamos fazer um total de devolução aí, onde esperamos atingir mais um milhão. Para poder ajudar a prefeitura, prefeita, prefeitura, a cumprir com seus compromissos. Esse é nosso papel, é nossa obrigação perante a população, aqueles que acreditaram em nós, contribuir dessa forma, devolvendo ao município o dinheiro que é arrecadado de impostos, pago pelos nossos munícipes. E nada mais justo do que essa devolução ser feita e poder atender as prioridades do município. Música